Aqui nós plantamos coentro, alface, salsa, folha de couve, quiabo, várias quantidades de hortaliço que nós temos aqui. Aqui é onde está a horta, vocês estão vendo. E aqui eu molho, vou lá pegar água na mão, molho na mão mesmo, não tenho bomba, não tenho nada. E eu gosto de estar assim, molhando sempre no chuveiro na mão. Eu gosto sempre de estar trabalhando, beneficiando o povo e também estar trazendo saúde para o próprio corpo. O GIL, Auxílio Inclusão Produtiva Rural, e esse programa ajudou bastante os agricultores. Mas como teve enchente no final do ano, a maioria dos agricultores que a gente atende, eles perderam a produção que eles tinham. Então esse auxílio ajudou bastante. Temos agricultores que às vezes não tinham nem água para beber em casa. E com esses 200 reais, eles conseguiram comprar um quilo de alimento, comprar um leite para os filhos. É muito bom esse benefício, porque é onde que nós torna comprar várias sementes, para nós estarmos tornando a plantar de novo, e gera mais renda para a nossa casa, para os nossos filhos. E é isso que o governo tem que fazer de agora para frente, está ajudando as pessoas carentes, que são os pobres, que necessitam tanto. A proteção para o futuro é que daqui, nossos filhos estão vendo o que nós estamos fazendo, e render mais daqui para frente, como a gente tem outra roça lá na aldeia, para crescer mais, para gerar mais emprego e mais alimento para estar distribuindo, cooperando para várias localidades, que é isso que nós queremos. Legenda Adriana Zanotto